O presidente Isaltino Moraes foi visitar a farmácia Santa Rita em Algez, onde reconheceu e elogiou a contínua atitude proativa das farmácias. Porque ao longo da pandemia tiveram uma atitude proativa junto das pessoas, da comunidade, prestando-se a levar medicamentos à casa das pessoas, num atendimento, eu diria que também psicológico, e portanto manifestaram uma grande disponibilidade e com a Câmara Municipal, já temos vários programas, designadamente o programa de apoio ao medicamento, em que a Câmara Municipal participa os medicamentos das pessoas com mais de 55 anos com fragilidade económica. Também agora uma das nossas preocupações é justamente a questão da acumulação da infectação do Covid com, por exemplo, a gripe ou pneumonia. O presidente referiu ainda que o município criou condições de cobertura total para a vacinação contra a gripe. Às pessoas que efetivamente queiram vacinar-se com mais de 65 anos e no caso de não haver disponibilidade por parte dos acessos, a própria Câmara Municipal irá financiar essas vacinas de maneira que ninguém em Ibeiras fique por vacinar relativamente à gripe.